Não é meme, os caras tão brincando Quebrei, falei, quebrei Falta um, mas um ataque Morri, mas o cara ficou sem vida Oi gente, eu sou o Gabriel e pessoal é o seguinte, eu estou em mais um vídeo de Minecraft O meu editor aqui dessa vez é um Bad Ward dupla Em que eu e o Kaique vamos tentar vencer essa partida aqui Vai ser complicado, porque dupla, os caras focam, mano É muito chato jogar dupla Foca muito, dos dois lados, entendeu? Kaique, eu vou fazer o seguinte, mano Ó, só pra falar, Kaique, que você, tipo, a notícia ruim Uma vez tava vindo pra cá, mas ele caiu no Void Tá, você quer a notícia boa ou você quer a notícia ruim? Você quer a boa A boa é que eu já tô com TNT, tô com bola de fogo e tô cheio de coisa boa aqui Qual é ruim? A ruim é que não tem notícia ruim, calma Acho que é só, não A ruim é que tem só uma notícia boa, isso, isso, isso Ah, tá, porque se não tem notícia ruim, quer dizer que é boa Então, tá, eu vou comprar só mais uma coisa aqui Eu já tô indo pra poder te ajudar Tá, beleza, eu já tô Na verdade, os caras, os caras tão com LAN, então Tô com duas TNT, cadê você? Tô na LTE Tô na LTE já Mano, o bagulho, o bagulho é o seguinte, Kaique Foco os caras de que a gente foquei, gente Tá, tô indo, é o certo, é o certo Tô com duas Calma aí Vai, você tem TNT? Não, taca TNT, pode tacar, pode tacar TNT Matei um, taca TNT, taca aqui, taca aqui Coloquei, coloquei as duas Vou subir, vou subir, sobe, 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 sobe Subi, aí eu mata Vai, quebra, quebra Quebrei, quebrei Boa Boa Morri, morri Matei? Morri, mas eu matei um, mas eu matei um Um já foi, pelo menos já foi Eu já vou com espada de madeira Já vai lá, já vai lá, já vai lá, corre lá Quando você eu vou fazer a madura aqui pra mim Fazer coisa Porque eu já quero pegar o diamante Você matou ele ou você morreu? Não, ele tacou bola de fogo Aí a ponte quebrou Aí você tem que eliminar ele, Kaique Senão ele pode surgir aqui o nada e quebrar a nossa cama, tá? Aham Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, Danas, eu vou lá Vê se você consegue pegar o... qual é o nome? O... diamante Vou tentar Vai lá, vai lá, vai lá O cara tá girando, fazendo ponte? O cara tá de hack? Não, ele tá subindo pro torre Ah, tá Não sei se isso vai salvar ele, mas tudo bem Ele se jogou no Void Kaique, sabe... o diamante aí na frente? Você tem que ver se você... é ele na frente, diamante? É ali, né, não? Eu acho que é É aqui, caraca, que da hora É um diamante nosso mesmo Ó, Kaique, pega a minha espada que eu sei Acho que eu vou morrer, mas eu tenho que ser rápido Aqui, vai O que você vai fazer? Isso aqui Ih, olha lá, tá usando o hack aí, ô Ninja Bridge, oxe, não é hack não Oxi Oxi, não é hack não É hack Gente, ele tá falando esses bagulho de usar hack Porque ele tava jogando o PvP E ele... e tipo Eu fui entrar com o de Ruzuni pra ajudar o pessoal Tava lá... quem que tava lá? Tava eu, você, tava o Static, tava o Alexei Tava jogando lá Tava jogando o PvP Aí daí, tipo... É... Aí tava jogando de boa Aí eu falei Kaique, vai entrar de Ruzuni Pra ter lá os caras Ele... ele boa, boa, boa Aí eu entrei lá Aí daí, tipo... Eu... eu dei um tapa no Alexei E aí fui banido Do servidor Aí logo... Aí ele... Aí os caras ficou tipo Nossa, tô de hack É beleza Agora eu tô falando que eu tô de Ruzuni Porque eu queria gravar um B-Jaws aqui Porque... Tava o PvP E os caras não queriam jogar mais E eu queria jogar E eles falaram Vamos pra Ruzuni Jogar um B-Jaws Que aí a gente consegue Eu tô de Ruzuni Eu sou o Detector de Hack aqui, ó Aqui, ô Gabriel Não me dei de falar nada Oi Já vamos tentar ir nessa ilha aqui, ó Mano Você sabe onde eu tô? Indo pro meio pegar a Esmeralda Eu tô no meio Já vou pegar a... Sabe com a Esmeralda? Oito, pra gente colocar o B-Jaws E ficar só ruxando Já volto Toma cuidado aqui com o azul aqui, ó Ninguém foi no... Kaique, ninguém veio no meio não, mano Vocês primeiros chegam no meio Foi o primeiro? Foi, foi os primeiros É o melhor pra gente Ó, Kaique Vou fazer o seguinte Eu vou dropar aqui na ponte A Esmeralda E você pega aqui Porque... Espanou mais aqui Não, deixa quieto Eu tô voltando pra ele Eu ia espalhar Depois voltar Depois voltar aqui pegar mais, mas... Você não fez isso, né? O que? Você fez Eu morri Agora você... Mano O que? Mas era eles, era eu Hã, ferrou Não, vou te ajudar, relaxa Por quê? Você quer ajuda aí? Não, ferrou pra eles Que eu tô falando Ah, que susto Você quer pra gente Não, ferrou pra eles Por quê? Hã, ferrou pra eles, vai O que que você fez? Comprei um hack, mano Tô usando Tô usando É meme É meme, é meme Kaique, é meme Ativo Ativo O fly pra nós aí, ó Eu vou eliminar eles agora, Gabriel Cansei Vai eliminar Não tem problema, não As câmeras não quebram Essas câmeras não quebram O cara, eu tô pra você Essas câmeras não quebram Oxi Mano O que que foi? O cara bateu Queime através dos blocos Da parede Não, dá, dá, dá É por causa de lag É por causa de lag Crendo É lag, é lag Fica tranquilo Fica tranquilo É porque é tipo Nossa, o pingue é diferente Do dele, entendeu? Uhum Aí o deles é mais coisa Mas eu vou Mas o que você quer? Vai quebrar? Quero, quero, quero Só que eu tenho TNT Você tem TNT? Não, mas eu Mas eu tenho O que? Vambora, vambora, vambora Corre, corre, corre Corre Cai aqui Eu vou te dropar E se eu pra haste Vou te dropar E se eu pra haste Tá, tá, tá Me dá aí Opa haste Tá vindo aí, ó Tenta derrubar Calma aí, haste Haste, haste, haste Pronto, foi, foi, foi Nossa, ele nem encostou em mim Você viu? Eu vi esse hack aí, ó Mano, eu não tô de hack, velho Parou com isso E você que não Deixa encostar em você? Ah, se não deixasse Eu não tinha morrido Você nem tomava Knockback, Kaique Você nem tomava Knockback Tá falando que eu tô de hack Mas é que tava Mentira, mentira, mentira Não acredita não, galera Vem aqui, vem aqui, Kaique Você tá indo azul já? Tô aqui no cima Vem cá Tô indo, tô indo Calma, calma Vai, Kaique, vai, Kaique Vai, Kaique Quebra, você consegue quebrar Consigo não, velho Tô indo pra aí Vai, vai, vai Se você conseguir É... Distrair eles Tá, um morreu Eu consegui matar um Um morreu Já pega, tipo, já Kaique, faz o seguinte Vai pegando recurso Que eu vou ficar tentando Quebrar a cama deles Porque se vocês quebrarem a cama deles Já é GG Tá, eu vou levar mais uma TNT, tô indo Leva mais uma, leva mais uma Leva não, atrás, né Já tô aqui Mas você não morreu ainda não? Gabriel, do céu Tá usando Cai, cai, cai Que a cama deles tá exposta Que a cama deles tá exposta Quebrei Quebrei Agora mata Ah, você morreu Eu morri, mas eu não tô Três de vida É só você matar Você tá lá já? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá que eu vou no meio Você consegue matar os dois? Consigo, consigo Quer dizer Vou no meio então Vou pegar a diamante Vou pegar a diamante Vou pegar a esmeralda O cara tá subindo o pocho Aí a gente tá com a mão Deu mais faca que é dele, mano A gente tá conseguindo matar Os caras, tipo, muito fácil Ah, Kaique, você não fez isso, né, mano? Ah, Kaique, você não fez, mano Tá, Kaique, faz o seguinte, então Opa A gente tem armadura upada já? Armadura Tem um nível só Opa O dois aqui, eu vou dropar Cozzi Opa dois Tá, vou pegar, vou pegar Vou pegar a esmeralda Pra gente conseguir fazer Pelo menos uma armadura pra você Por enquanto, já que eu tô com isso aqui por enquanto Faço uma diamante pra você Você consegue fazer uma coisa pra você? Tipo Armadura, eu consigo De ouro Aham, eu consigo, consigo Vou juntar aqui Ah, acabou eles Beleza, só tem eixo vermelho e rosa E ninguém vai ver até agora Eu tô vendo O pessoal tá com medo O que que tá acontecendo? Mano É medo, velho De a gente Você falou pra eles que você tá usando hack? Não vou nem te falar nada O cara que perdeu a cama ali Aí, ó Perdeu uma cama Tá, a gente contra o vermelho agora Não O cara tá vivo ainda Não, não tá A gente contra eles não Não, mas lá O rosa tem um vermelho só Aí, ó Tá, a gente contra o vermelho Deixa quieto Então Imagina o rosa aqui É a nossa gama Tudo final da partida Aí, velho Chora Aí, eu Começo a chorar mesmo Ah, ok Você quer fazer um teste? Ah, qual? Mano Eu queria fazer um bagulho muito zoado Não Eu vou fazer isso aqui, galera Eu tenho uma ideia aqui Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo Comendo Pra vocês que estão curiosos Não, eu vou falar Eu ia falar Mas eu não vou falar não Galera Pra um próximo vídeo Talvez eu não tiver Mas eu traga Mas vocês tem que deixar Vai deixar o like aqui E comentar Se vocês querem que eu traga essa ideia Que eu não vou falar o que é Já até sei o que é Não, você não sabe Sim Você não sabe Você não sabe Sim O que você acha que é? Fala aí Pode falar Não, pode falar Pode falar Eu não sei Eu tô brincando Eu sabia que você não sabia Eu sabia Alô? Pera O que que eu fiz isso? Ô, Gabriel Aham Vou deixar você decidir agora Eu quebro ou não quebro, vermelho? Mano Tem que ter 10 minutos Então, tipo Não Na verdade Sabe onde rosa, tá? Ah, onde? Aqui é o nosso, ele Tá aí? Eu sei que o vermelho Tava correndo atrás dele Tá, mas não Boa Vermelho tá no meio, Kaique Vermelho tá no meio, Kaique Aí não pode achar que ele pega esmeralda não Tá, eu vou matar o vermelho aqui Vou matar o vermelho que tá aqui Mata ele, mata ele Nosso cara Nosso cara é ruim, mano Toma um combo pra mim aqui Morreu? Ele? Aham Morreu Boa Eu peguei 5 diamantes aqui com os caras Toma cuidado E o outro tá vivo Vai saber onde é que o outro tá O outro tá nele deles Porque eu tô pegando Ok, onde você tá, velho? Só fazendo uma pergunta assim Indireta Só pra saber Eu tô aqui brincando Aqui com ele Ah, entendi Que tal você tipo Meio que voltar aqui Pra nossa ilha Porque eu tô Com os mirados Fazer armadura pra você Assim que ele me permitiu Tá os dois Zanindo pra mim aqui Você tá onde? Aqui na ilha deles Distraindo por enquanto Pra você pegar os minérios Você quer que eu Eu só estou distraindo Kaique, sabe o que eu vou fazer? Ah Mano Hum Tá, eu vou pra Protec no 3 Coloca Boa Eu tô aqui ó Só de trabalhar Pra tu pegar os mineiros Quer que eu te dê um arco? Quero, quero, quero Quero Você quer um arco de punch? Quer que eu te mirado Com arco de punch? Um de punch é melhor Comprar um arcão pra você então Você fica aí Infernizando os caras Ih, morri Ah, você morreu? Mas eles estão muito fracos, Gabriel Você não tem noção Tá, eu vou comprar Bola de fogo Porque Eu vou comprar Arongola Mas eu vou comprar Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Aí Kaique Seu arco tá no baú Mano Se você quiser ficar Esferizando os caras Você pode Que eu vou ficar Juntando minério Vou pegar bastante diamante Entendeu? Gostei, gostei Eu vou lá agora Só comprar mais bloco Tô indo Eu vou Tacar a bola de fogo Na bagulha deles Pra eles pararem Deixar o saco Kaique, faz o seguinte Pega que tem diamante aqui Pega o diamante aqui E dá uma paga No nosso resto Deixe nosso resto em dois Tá, vou pegar aqui É cinco, não é? Pra poder É quatro Quatro? Tem três ali Ah, perfeito Eu tô com cinco Ah, vou fazer o seguinte Pra eles ter um tempinho Onde que ele é deles? Deixa eu ver se eu encontrei Ele deles aqui Ele deles tá Lá do lado do mundo Achei, achei, achei Achei aqui Aqui ó, o race já tá upado No máximo Beleza, eu vou tacar Mano, é sério? A cama deles é sério? Aham, tô te falando É sério? Não é meme? Não é meme Os caras tão brincando Quebrei Falei? Quebrei Matou um Vou matar aqui Ah, pensei que você já tinha matado Vai, vai, vai Morri Mas o cara ficou sem vida Ah, apressa a nossa cara Bad destroyed Caraca, como assim? Mas não tem como, né? Não é possível Eu vou ficar distraindo eles aqui Com a flecha de calma Você vai lá e mata Pode ser? Mano Ok, acho que este é bom Bom demais Então Não, no caso eu Você é hack Aham, e eu? Não sei nada disso não Mano, essa faixa de calma é muito rápido Ah, a gente quebrou quem? Mano, eu quebrei o Nossa, a gente quebrou o ciano O verde Nossa, quebrou um monte de cama Ô, Gabriel Tem um vermelho que tá sumido, tá? Tá sumido? Só tem um aqui nele deles Só tem um aqui nele deles Tá sumido? Aham, só tem um aqui nele deles Tá sumido mesmo Porque eu não consigo Porque cai aqui na bolsa Não consigo colocar o mouse na bolsa Eu não consigo colocar uma Ai, consegui Aí, pronto Cadê? Aqui Aqui Tá Ele tá Ele tá na ilha do Tá na ilha deles Não, tem um Não, tem um na ilha deles Ué O outro Dei que eu quero saber Vai ter que matar Vai ter que matar aquele, Kaique Vamos ter que matar aquele, mano Não tem escolha, velho Aí, mano Você fica zoando a partir daí E dá nisso Não zoa nada Achei Tá indo quebrar a sua cama agora Acho que ele achou Que ele conseguiria quebrar É sério? Você vai matar ele? Consegue matar ele? Vou Óbvio que eu vou matar Beleza Eu vou segurar esse daqui, ó Mano Eu vou logo comprar a espidezão Nossa Ele vai vir aqui Ele vai tomar um pau pra mim Que ele nunca mais vai esquecer Tem um aqui que tá tentando matar aqui, ó Igual o bobinho Tá Eu vou matar ele, Kaique Kaique, ocupe a visibilidade pra matar o cara E a sustentação, hein, Gabriel? Como é que anda? Anda bem assim, ó Aí, boa Agora falta só esse aqui, ó O cara se tapou ali O negocinho, mano O cara é muito triste, mano Eu fiquei com muita pena do cara Nossa, eu fui muito otário, mano Você não tem noção O cara se tapou ali quietinho Pra eu meter o pé E fingir que eu não vi ele Só que eu tava com algum bagulho da bússola Aí eu consegui ver Nossa, parecia que eu tava de hack mesmo, mano O cara vai achar que eu tô de hack Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Não, não, vai você Eu vou matar ele Não mata, não Espera aí, eu Deixa eu chegar Espera aí Eu opero essa forja Eu quero que eu opero essa forja Porque não tem mais o que eu par Eu opero essa forja A armadura já tá no máximo? Não, mas não precisa A armadura, só tem um cara Esse cara é noob Então, eu tô aqui com Seis diamantes Mas não tem nem o que fazer Eu tô indo aí, fica tranquilo Tô chegando, tô chegando O mestre dos magos Ih, ele foi pra outra ilha aqui, ó Eu tenho mira nele Eu consigo ver Você tá vendo ele? Ele tá indo pra ilha do azul agora Não vê, eu consigo coisar Fica... Ele é do azul? Uhum, ele tá indo pra ilha do azul agora Tá? Tá, tá, tá Tá mesmo? Aham Sem meme? Sem meme Raguei, tá zoando Ai, tem um Aaron Golem aqui Se ele morrer Se ele morrer, eu vou chorar Se ele morrer, eu sou erra tanto da cara dele Sem meme Eu vi ali Cadê? Tô chegando, Kaique Tô chegando, Kaique Aí, o mestre de magos tá chegando aqui, mano Ai Os caras colocaram os 35 Aaron Golem nele dele, mano Como assim? Você morreu? Você morreu para um Aaron Golem, mano Ainda bem que a gente tem cama, né, gente? Ainda bem que a gente tem cama, né, gente? Ainda bem que a gente tem cama, se não tivesse Ô, Gabriel, faz o seguinte Eu tenho meu Star Teste pra gente ganhar Que pena Ativa o hack de Fly e sai voando Que hack de Fly, Kaique Coisa de hack, mano Não usa aqui, não Não mais Ai, que susto O cara passou na minha frente, mano Ele tá invisível? Não Você que tá Ih, tá no PVP, tá no PVP Morreu Ele ou eu? Porque se for eu, eu tô certo Você tá morrendo? Não acredito Marca o dele, parca o dele Ele colocou no Golem Man da ponte Oxe, ele é louco Ele é louco Eita, eu que sou louco Que voltei do Void e não morri Ah, você morreu Ele tá na ponte dele Tá na ponte dele Esse aí, esse aí Esse aí tankou, mano Esse aí tankou Sem meme Sem meme Você consegue matar? Ele, eu vou tentar Você quer que mata? Mano, se conseguir pra matar, velho Já deu 10 minutos já Fica tranquilo, fica tranquilo Cadê? Tô indo pra aí, tô indo pra aí Tô indo pra aí Voado, tipo Na velocidade do Zayden Vem cá, vem cá Tô fazendo castelinha aqui Consegui aqui Cadê, cadê? Onde ele tá? Aqui, ó Tá na linha dele agora Ai, meu querido Tô chegando Ele não vai ver a diferença Quando eu chegar Tá com o arco, tá com o arco Peraí, fica tranquilo Tô chegando Aqui, ó Vai tentar subir Vai tentar subir aqui Na minha torre aqui, ó Boa Vai, Gabriel Vai, vai Pega ele, pega ele Matou? Não, me ajuda aqui Tô subindo, tô subindo Ai, travou Voltou Cadê? Tá aqui, ó Tá aqui, mata ele Vai, vai, vai Mata, mata, mata Matamos Olha o Gabriel Tô vendo aqui Um milhão de Gabriel Por que que você não usou esse poder antes Tem, tem Que hack, aí? Coisa de, coisa de idiota Não usa hack, não Não usa hack, não Coisa doida Mas, galera Quero falar pra vocês Que esse vídeo aqui Vai ficando por aqui Eu e o Kaique conseguimos E a verdade é que É o Kaique tava de hack O tempo todo Essa é pura verdade Que o Kaique tava de hack Só, apenas o Kaique Tava usando hack Porque lá no seu do que eu tava jogando Ele não estava tomando O knockback Estava batendo de outro bloco de distância E também estava voando Mas, galera Quero falar pra vocês Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso você tenha gostado Esse like embaixo Se inscreva no canal do Kaique Que tá aqui no canalzinho E, gente Eu vou fazer nessa Valeu Até o próximo vídeo E fui!